Olá pessoal, meu nome é Eduardo Plácido, sou co-fundador da Exocitian Science e hoje venho com a parte 2 desse vídeo para mostrar para vocês como foi a introdução dessa ferramenta de relatos de meteoro no país. Essa daqui é a página dela atual, nós temos aqui um link inclusive de traduções na qual podemos acompanhar o status das traduções realizadas em todo o mundo. Então temos o nome e as eventuais instituições que participaram dessas traduções ao redor do globo, muitas pessoas colaboraram e no Brasil nós temos essa tradução realizada desde 2014. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa história da criação dessa versão em português do Brasil e a sua divulgação aqui no país. Então temos aqui todos os tradutores, diversas línguas e todas as instituições que participaram dessa tradução colaborando ativamente e a Exocitian Science aqui listada como colaboradora. Pois bem, a história da tradução dessa ferramenta para o português do Brasil, ela remete lá em 2014 ainda, quando o Roman Piffel, que é um dos coordenadores da Edmond, que é uma rede europeia de estudos de meteoro, fez um chamamento público solicitando as pessoas para que colaborassem com essa recente parceria citada justamente no vídeo 1 entre a Edmond e a IMO. Então, no dia 6 de maio de 2014, o Roman veio a público através de uma postagem, que é através de uma associação com a American Meteor Society, agradecendo ao Mike Hanke e a IMO, através da Edmond, a assistência da Edmond. Então, estava sendo preparada essa aplicação global para relatos de Fireballs ou Bólidos. Então, estavam à procura de tradutores responsáveis para fazer essa conversão do inglês para outras línguas. Ele cita algumas como a norueguesa, japonesa, eslováquia e por aí em diante. E, citando que eram menos de 500 frases e contextos, contextualizando o uso da ferramenta, mas que era necessário esse conhecimento prévio de astronomia relacionado a meteoros. Então, ele estava à procura. Pois bem, quando ele fez essa postagem, lá em maio de 2014, eu fui a primeira pessoa a se prontificar a fazer essa tradução. Então, isso foi no dia 6. E aí acontece que, por volta lá do dia 16 de maio, finalizei essa tradução em português do Brasil e disponibilizei para o Roman, que enviou, obviamente, para o Mike Hanke e o Vicente Perling, da American Meteor Society. Então, lá para o dia 26 de maio de 2014, a versão em português do Brasil foi lançada. Só que ela caiu no ostracismo, porque a sua divulgação não era encabeçada por nenhuma instituição. Não havia essa preocupação em relatar meteoros para fins de estudos. Até então, era algo muito escasso, uma postagem no Facebook solicitando relatos sem compartilhamento, com alguns poucos likes, mas não havia sua divulgação. Então, embora eu fizesse essas postagens, acabou caindo no ostracismo o uso dessa ferramenta. Ela não era encabeçada, tanto que podemos pesquisar no Google, na internet, como tudo que ela não havia registros do uso dessa ferramenta no país. Alguns poucos relatos eram remetidos à IEMO, tanto que em 2014 apenas 10 relatos foram realizados através dessa ferramenta. e é um número muito pouco, né? Porque a sua divulgação não era realizada, não era encabeçada, não havia responsáveis pela sua divulgação e afim. Até que em 2015, com o surgimento da EXOS, a gente resolveu dar um foco nessa divulgação científica através do Citizen Science, que é a ciência cidadã, onde todos possam ter acesso a uma ferramenta colaborativa para apoio da ciência. E essa ferramenta de relatar um meteoro, ela é essencial, e na sua essência, ela já faz isso tudo, né? Então, a EXOS começou a partir de 2015 a trabalhar com a sua divulgação em parceria com a American Meteor Society. Foi quando conseguimos ter essa ferramenta toda traduzida e atualizada a sua versão, né? Um contexto mais realista para a nossa realidade aqui do Brasil, com ajustes de termos utilizados na sua linguagem, bem como toda essa interface já focada já para o uso, para o público aqui no país. Então, a gente veio trabalhando na EXOS a partir de 2015 com essa ferramenta. Inclusive, veiculamos ela em agosto de 2015, a disponibilidade ao público, né? Ensinando. Criamos um link, um atalho, porque até então os links para serem feitos os relatos eram bastante complexos, eram umas tags bem compridas, com tudo em inglês, e ficava muito difícil as pessoas digitarem isso no navegador. Então, a EXOS inovou colocando um atalho disponibilizado aqui no Brasil, que se chamou bolido.exos.org. E através dele, a EXOS começou a divulgar essa ferramenta aqui no Brasil e cuidar para que todos esses relatos fossem feitos da melhor maneira possível. Criamos vídeos tutoriais, tiramos dúvidas das pessoas através do nosso canal MeteorZap, e-mail, sites, transmissões na internet. E a gente já conseguiu, já em 2015, alguns relatos no qual a gente conseguiu inicialmente já participar. No final de 2015, a gente resolveu sintetizar todo esse trabalho em torno da ferramenta Relato de Bólidos. Então, resolvemos lançar um relatório no final do ano, contando como que foi toda a trajetória, todo o trabalho executado pela EXOS durante o ano de 2015. E ela pode ser vista aqui, foi publicada em 19 de janeiro, a parte 1, na qual a gente já consegue mostrar alguns resultados expressivos com relação a esse mapa aqui, que mostra os eventos realizados. Catalogamos todos os relatos que foram feitos no ano de 2015, comparamos eles com os melhores eventos que ocorreram, né, durante o ano de 2015 em outros países, e fizemos uma entrevista com o desenvolvedor, idealizador, inclusive, que é o Mike Hunk, um colega meu. E finalizamos com a parte 2, onde pudemos colocar aqui alguns números, né, com relação ao que foi realizado no ano de 2015. Entrevistamos pessoas que fizeram uso da ferramenta, conseguimos utilizar imagens de estações que registraram tais fenômenos, e aqui um volume de registro gentilmente disponibilizado pelo Alexandre Amorim, inclusive, que é membro da IEMO e realiza observações visuais há muito tempo no país, no qual podemos ver aí esse salto quantitativo com relação a esses relatos de meteoros no Brasil a partir dessa divulgação da EXOS. E os eventos mais substanciais que ocorreram em 2015, tivemos ótimos eventos como o de Palotina e o Superbólido do Rio de Janeiro. Pois bem, em 2015, inclusive, no encontro internacional da IEMO, que se chama IMC, teve uma apresentação dos responsáveis pela ferramenta, junto à IEMO, que são os desenvolvedores, Mike Rank e o Vincent, no qual eles trouxeram alguns números sintetizados com relação ao trabalho realizado em todo o mundo acerca da divulgação. E aqui já temos esse trabalho que, ora, se iniciou já no segundo semestre, com poucos meses para se finalizar o ano. Então, não tivemos aí o ano inteiro para divulgar essa ferramenta, na verdade. E no momento que ele finalizava essa documentação, a participação ainda da EXOS era muito inicial, muito curta, podemos dizer assim. Mas, ainda assim, já demonstrando aí essa participação na América do Sul do nosso grupo EXOS. Inclusive, participamos também da tradução do folder explicativo relacionado a terminologias de meteoro que foi lançada nesse mesmo ano por eles. E que teve grande aceitação do público porque, em poucas palavras, pudemos colocar de forma mais abrangente toda essa terminologia em volta dos estudos de meteoros. E aqui é onde ele começa a falar sobre esse banner, cita a participação do Brasil, inclusive, e de outros países que iniciaram essa tradução. E temos aqui o banner que foi lançado na época em questão. A partir daí, a EXOS continuou seu trabalho. Finalizamos o ano de 2016 e também fizemos questão de colocar em números como tivemos esse salto com relação às atividades relacionadas a relatos de meteoros no Brasil. Então, temos aí já um sumário, isso no ano de 2016, com relação a esses eventos que ocorreram. E aí temos esses saltos expressivos ao longo dos anos com relação aos relatos que foram realizados. Tivemos aí de 2004 até 2014, não passávamos de 12 relatos. E aí, com a participação da EXOS em 2015, já saltamos para 187 relatos. em 2016, 271. E se o tempo colaborar nesse ano de 2017, a gente pode ter uma chance de conseguir superar esse número. Já visto que boa parte do ano tem chovido muito em vários estados chaves importantes, onde tem um número maior de pessoas e que, consequentemente, acabam visualizando mais esses eventos. Então, é um ano bastante complicado para o vídeo monitoramento de meteoros no Brasil e para testemunhas de bólidos, eventos de bólidos no país, porque o tempo não está colaborando. Vamos torcer para que a gente consiga superar essa marca esse ano ainda. Então, temos aí esse salto que ocorreu com relação a essa divulgação da ferramenta. Ficamos em sexto lugar no banco de dados da AMS como o sexto país em número de divulgação, em porcentagem de relatos em relação a habitantes também, que é muito importante considerar isso também. A gente não pode analisar o número bruto, a gente tem que tentar esmiuçar um pouco ele. E aí, trago aí, a gente exemplifica e como funciona a ferramenta nos Estados Unidos e em países onde a astronomia já é algo praticado há muito mais tempo. A população tem um conhecimento mais elaborado acerca dos estudos de meteoro, porque há muito tempo já é feito isso lá. A American Meteor Society é uma entidade centenária, inclusive. Então, isso já é muito enraizado na cultura popular, com relação a cerca dos estudos de meteoro. E nesse ano, fizemos a entrevista com o grande Vincent, que é o nosso parceiro que está sempre nos ajudando com relação à otimização dessa ferramenta aqui no Brasil. E trazemos também os eventos em destaques de 2016. Uma comparação, quantidade de bólidos ao longo dos últimos dois anos, 2015 e 2016. Então, a gente começa aí a já trabalhar essas estatísticas com relação a eventos de grande porte e trazendo os destaques dos maiores eventos. A partir desse momento, ocorre em 2016 um evento em Minas Gerais. Esse evento foi bastante noticiado e aí foi quando, de forma bem tímida, começaram outras instituições, organizações, clubes de astronomia a fazer uma divulgação, embora inicialmente muito tímida, mas começaram a fazer porque foi possível eles perceberem através desse evento que a ESUS trabalhou intensamente. Foi esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Contou com 67 relatos de testemunhas. Então, a gente pôde aí cruzar essas informações, tirar esses dados de triangulações entre as testemunhas, estimar uma possível trajetória. Isso despertou interesse de muita gente. Então, aí a ferramenta passou a ser vista não só como um mecanismo de divulgação, mas aí as pessoas já começaram a se preocupar até mesmo com eventuais meteoritos. E aí a coisa começa a crescer um pouco mais quando começou a ter uma abrangência maior das possibilidades acerca dessa ferramenta. A ESUS se manteve desde a sua origem com a sua divulgação da ciência em primeiro lugar, coletando esses dados e estimulando as pessoas até esse contato inicial com a astronomia. A divulgação da ciência propriamente dita. qualquer estudo posterior a isso só tem a agregar. Então, o principal é a gente conseguir disseminar esse conhecimento de meteoros ou hábito das pessoas olharem para o céu e utilizarem a ferramenta. Essa é a nossa premissa e estamos obtendo esse sucesso. Começamos também a trabalhar em eventos internacionais, contatando as pessoas em outros países, solicitando os relatos e eles começaram a chegar também. E, como sempre, as entrevistas com os observadores, pessoas que estão engajadas, como sempre, a estarem colaborando com a divulgação da ferramenta no Brasil. Isso é muito importante. Ouvir essas pessoas, o que elas têm a dizer, a ponderar com relação à ferramenta. Isso tudo motivou a EXUS desde o princípio a trabalhar em prol de ajustes nessa ferramenta em parceria com os seus desenvolvedores. Então, recentemente, tivemos aí essas novas atualizações na ferramenta. Inclusive, lançamos aí uma versão mais aprimorada dessa ferramenta com relação aos termos utilizados e também temos aí essa padronização dos links agora. Então, temos os nossos links agora vinculados com a IMO. Num link curto, simples e fácil de ser digitado no navegador. Porque foi percebido que é um link muito grande com uma terminologia muito complexa. Ela não colaborava para que as pessoas entrassem e fizessem o relato. Então, como a ESUS já iniciou isso em 2015, pudemos ver que isso ajudou muito nessa divulgação. Agora, essa metodologia está sendo adotada pela IMO. Então, a ESUS já tem o seu link vinculado à IMO também. Manteremos o nosso link original até as pessoas já estarem habituadas com esse segundo link. Então, temos hoje essa ferramenta com uma otimização mais adequada para a população que não possui conhecimento de astronomia. Poderíamos colocar uma terminologia digamos assim mais coerente para quem já é do mundo da astronomia, mas ela seria de um impedimento de difícil acesso, compreensão para as pessoas comuns que estão indo trabalhar, voltando do trabalho e que presenciam, por exemplo, esse evento de meteoros. Então, a gente pôde ao longo de dois anos trabalhando com todas essas pessoas que colaboraram com a ferramenta, que fizeram seus relatos, no qual entramos em contato, nas quais elas entraram em contato conosco, perceber essa necessidade. Então, a ESUS já lançou junto com essa atualização recente da American Meteor Society e a International Meteor Organization, uma versão do report Fireball ou Relate um Bólido, Relate um Meteoro, com uma adequação do texto de mais fácil compreensão pela população. No próximo evento, veremos quais são essas alterações e que impacto elas poderão ter na astronomia nacional, uma vez que vai permitir um maior acesso por todas as instituições, clubes de astronomia, a informações que antes eram restritas. Aguardem o próximo vídeo que veremos o que teremos de novidade daqui para frente.